Acomputurista, você também se permite ter um autocuidado com você para que você possa cuidar melhor dos seus pacientes? Aqui hoje estou fazendo uma das linhas terapêuticas do curso de inteligência emocional que visa buscar um reequilíbrio, uma limpeza das emoções, melhorando a racionalização, a conscientização e também promovendo um autoconhecimento, um autocontrole das emoções e por fim promovendo inteligência emocional. Se você quer aprender também essa linha terapêutica, saber como fazer essa racionalização, essa conscientização, promover inteligência emocional e ter segurança para tratar e melhorar os seus pacientes, eu te convido para o curso de acupuntura na inteligência emocional que estão com as inscrições abertas por pouco tempo. Corra, faça sua inscrição, garanta todos os bônus e venha fazer parte dessa turma incrível dos melhores acupunturistas do mundo.